Bom, pessoal, a gente vai iniciar aqui o módulo 4, né? Nesse mês a gente vai trabalhar o módulo 4, a Revolução Americana, né? E o módulo 5, a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. Isso é muito legal, porque a gente está fechando aqui um ciclo de revoluções, não é? Nós vimos na outra aula lá, principalmente sobre o iluminismo, que o iluminismo, o século das luzes, lá do século XVIII, na verdade ele tem origem lá no século XIV, né? Vocês se lembram disso, né? O século XIV, com o Renascimento Italiano, né, gente? O Renascimento Italiano. E vimos também que todos esses movimentos, essas revoluções do pensamento, né? Foram comandados, foram arquitetados pela burguesia, tá, gente? Bom, a burguesia, ela vinha enriquecendo com o passar do tempo, mas era estrupiada, era, assim, literalmente roubada pelas monarquias, né? Principalmente aqui na fase das monarquias absolutistas, né? Você tinha aí, na França, se a gente pensar na França, você tinha um governo que estava falido, né? E eles tiravam, tentavam recuperar isso através de impostos. Então, a burguesia trabalhava que nem uma condenada para jantar dinheiro e uma boa parte era desviada desonestamente, né? Porque, e para as monarquias, para suprir esse Estado quebrado, falido, né? Então, desde o século XIV, que a burguesia vem lutando contra a antiga ordem feudal, tá, gente? Ó, a antiga ordem feudal, onde o Estado tinha um poder enorme, né? Quer dizer, o Estado aqui, leia-se aqui as monarquias, né? Você tinha, então, você tinha uma ordem econômica que não combinava em nada com os anseios da burguesia. O que a burguesia queria, gente? Olha, eram duas coisas, tá, principais. Tudo relacionado à liberdade. Então, ela queria liberdade econômica, né? E liberdade política. Uma política mais, mais policiada, né? Uma política mais, mais liberal, através de voto, divisão de poderes, né? Vimos, inclusive, que o Montesquieu, né? Ó, Montesquieu, ele que pensou, né? Pensou e defendia arduamente a divisão de poderes, né? Para tirar das mãos do monarca e dividir esse poder em instâncias de poder, né? Então, você tem o Montesquieu, que é um ilustre, um dos maiores representantes do iluminismo, né? Desse movimento. Ele defendia a diluição deste poder entre legislativo, né? Legislativo, que no caso aí seria a administração do rei, né? Do rei. Desculpa, desculpa. O legislativo, onde é que elaborava leis, né? O executivo, que seria a função aqui do monarca, né? E o judiciário, tá, gente? Então, você tem aqui o legislativo elaborando leis, o executivo administrando, governando, né? E o judiciário executando as leis do legislativo. Então, a burguesia vinha lutando, lutando por isso, desde o século XIV, que é através do movimento do renascimento italiano. Bom, aí nós tínhamos, o século XIV era o finalzinho da Idade Média, né? Bom, durante toda a Idade Média, eles jogaram no lixo da história todo o patrimônio, né? Da Idade Clássica. Por isso que tem a ideia da Revolução Classicista, do Classicismo, né? Que você tem na Idade Clássica aí, Grécia e Roma, eles tinham uma ordem de pensamento baseada na razão, né, gente? Lembra lá, né? Na razão... E aí, durante toda a Idade Média, isso foi substituído pela fé, tá, gente? Então, foi uma ordem baseada no antropocentrismo. Os gregos eram antropocentristas, né? Os romanos também. E aí, durante a Idade Média, o declínio da civilização romana, eles passaram a uma ordem filosófica, né? Um modo de se enxergar o mundo, visão de mundo, baseada no teocentrismo. E um poder exagerado na mão da igreja, mas não de todos, né? Principalmente na mão do alto clero. Então, você tinha aqui o alto clero no cun, dominando aí a esfera de maior poder nesse sistema aqui. Então, os renascentistas italianos, eles queriam fazer renascer a ideia da razão, né? Uma maior liberdade. E eles comandaram um conjunto de revoluções do pensamento gigantesco, né? Então, você tem ali o renascimento italiano, o classicismo, o antropocentrismo, né? A revolução, o cientificismo, que era a revolução científica, o hedonismo, né? Até o otimismo. Não sei se vocês estão se lembrando direitinho. E aí, culmina isso no iluminismo, tá, gente? E do iluminismo para as outras revoluções. Aí, o iluminismo, ele meio que foi em conjunto, tá, gente? Com a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Então, se o iluminismo foi o coroamento dessas revoluções do pensamento, a Revolução Americana e a Revolução Francesa foi... É o que ela fez, né? Historicamente, foi colocar em prática tudo isso, né? Então, você tem o primeiro grande salto, foi a Revolução Americana. Que a Revolução Americana foi em 1776, né? Olha, gente, ó. 1776, com a assinatura da Declaração de Independência, né? A famosa Carta da Independência. Tá, então, a Revolução Americana, em primeiro lugar, em 1776. Pouquíssimo tempo depois, eclode a Revolução Francesa. Aí sim, a Revolução Francesa fecha a conta, passa a régua e tudo. Ela é o ato de colocar em prática tudo aquilo que era considerado como teoria, como só pensamento, tá, gente? Então, você muda primeiro o pensamento e depois transforma aquilo em coisas materiais, reais, tá, gente? Então, toda a Revolução começa com o pensamento, tá, gente? O pensamento. Bom, tem gente que fala assim que... Bom, e outra. Essa Revolução começa também nos livros, tá, gente? Como é uma revolução do pensamento, você tem aí centenas e centenas de pensadores elaborando suas teses, literatos, escrevendo seus romances, né? Aí você vai modificando a cabeça do povo, modificando a cultura, e eles vão se preparando para um novo modo de vida, tá, gente? Então, o livro é potencialmente subversivo, né? Para o bem e para o mal, tá, gente? Bom, legal. Dito isso, né, que a Revolução Americana e a Revolução Francesa, ela faz parte de um processo, né? Aliás, na história, quase tudo é um processo, tá, gente? Tá aí também uma das importâncias de se estudar história. Ora, se o que eu estou vivendo hoje é resultado da ação dos meus antepassados, então, eu preciso estudar os meus antepassados para entender melhor o próprio presente em que eu vivo, né? Porque a Revolução Americana, na verdade, tinha o processo de independência dos Estados Unidos. Ora, por que um simples processo de independência assume o status de revolução? Bom, gente, é simples, tá? Primeiro, é primeiro porque com a assinatura da Declaração de Independência, eles instauraram um novo modelo político, tá? Pondo fim de vez a antiga ordem colonial que existia lá, porque eles eram colônia da Inglaterra, né? E era baseado, como colônia, eles sofriam o impacto direto das monarquias absolutistas. Eles põem fim a essa ordem monárquica e absolutista e instauram um modelo de governo baseado numa república, tá, gente? Ó, república federativa. Então, por que os Estados Unidos, a Revolução Americana, assumiu o status de revolução? Primeiro, porque ele pôs fim a uma antiga ordem, não é? Baseada no absolutismo e tudo mais, mesmo enquanto colônia. E instaurou um modelo de república federativa que era uma novidade desde então. Ora, se era novidade, revolução, tá? Bom, e outra coisa, o processo de independência dos Estados Unidos serviu de inspiração para outros processos de independência construção de nações livres e soberanas, tá? Bom, serviu de inspiração também, então serve como, pode ser enquadrado como revolução. Entendido aí, pessoal? Por isso que a gente estuda aqui o processo de independência dos Estados Unidos como uma revolução, tá? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti